O consultor Luke de Ferran foi um dos palestrantes do Workshop Planejamento 2013, realizado por Automotive Business. Luke, quais são as prioridades que as empresas têm que considerar na hora de planejar o próximo ano? Eu acho que uma coisa essencial, veja, nós começamos com três marcas no Brasil, passamos para quatro adicionando o Fiat, hoje tem 14 alistadas, esse crescimento da indústria é razoável, mas não com 4 milhões de carros por ano, não é? Então, quando é que esses 4 milhões vai virar 10? Essa é a pergunta número 1. A pergunta número 2 é, se você pega uma Volkswagen que produz ou uma Ford ou uma GM que produz aqui no Brasil 80 e poucos por cento do produto, como é que você faz os outros fazerem a mesma coisa ou como é que você muda o conteúdo local dos tradicionais? Essas duas perguntas são chave. E você acha que o novo regime automotivo não é capaz de solucionar isso? Não, eu acho que é. O problema é quanto a corda a gente pode dar para os fabricantes aqui que tenham a obrigação, digamos, de produzir os mesmos componentes a custos razoáveis aqui. Não é? Na realidade, tudo o que é? É uma questão de qualidade e custo, certo? Qualidade, olha, é difícil de bater o que o Brasil faz, a qualidade é boa. Nós temos 250 mil quilômetros de vida projetado para todo mundo. E não é todo mundo que é assim, você traz de outros lugares, eu não vou falar nome de país, porque é desgraçado, mas não aguenta 250 mil quilômetros. Agora, nós fazemos carro no Brasil, estou falando da década de 70 e 80, para 100 mil quilômetros só. E aquilo ali, você sabe, não vê mais nenhum na rua, né? Acabou. Então, a indústria automobilística não é um fator, dois fatores, três fatores, é uma condição de fatores enorme. Muito obrigada pela entrevista.